O Romantismo e o Modernismo são dois movimentos extremamente cobrados nesse concurso porque eles se tocam numa questão essencial a esse concurso e a carreira que vocês pretendem seguir, que é justamente a formação da identidade nacional. São dois movimentos separados por um século de diferença, o Romantismo está no século XIX e o Modernismo no século XX, mas os dois acabaram se debruçando muito sobre esse tema do que é o Brasil, do que é o brasileiro e, como vocês pretendem justamente representar o país, é preciso entender como nós mesmos quisermos criar nossa imagem. Essa contraposição entre os dois movimentos se tornou quase um lugar comum no concurso e, especialmente na segunda fase, a banca examinadora tem rejeitado redações muito seriadas, respostas muito seriadas, em séries muito idênticas. Então, conhecer o mínimo do Romantismo e do Modernismo, aquilo que a gente vê no segundo grau, óbvio que é muito desejável, mas mais desejável é saber contextualizar minimamente as fases, os movimentos internos dentro de cada movimento, os autores e suas obras. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas muitas vezes o candidato, no afã de responder muito rapidamente, ele fala só dos movimentos estéticos ou literários de um modo genérico e se esquece de contextualizá-los de uma forma mais precisa, em tempo e até em espaço. São dois movimentos, como eu disse, separados por um século. E nesse século, entre os dois, existiram outros movimentos. O caminho não foi um caminho em linha reta. Houve outros movimentos estéticos na prosa, na poesia, se a gente for ficar só na literatura, e a banca, ela tem pedido que se entenda como esse percurso foi feito no meio desse caminho com os outros movimentos, como o parnasianismo, o simbolismo e, sobretudo, o pré-modernismo, que, infelizmente, a gente acaba percebendo, são momentos da nossa literatura pouco explorados e que a banca tem, sim, pedido para fazer a ponte entre romantismo e modernismo de uma forma um pouco mais profunda.